Pois é, cara, você falou do download do curso e aí no download da videoaula, no caso, e no 7.2.0 você fala sobre local de salvamento, né? E aí você dá aquele exemplo de local temporário, local da aplicação, ou até armazenar um negócio no banco de dados, né? Um objeto que você precise depois. O que você analisa aí? Como você decide? O que você vai fazer? Então, acho que o primeiro ponto lá da imagem é o seguinte. Se você, toda vez que a gente vai gerar um arquivo, né? Isso em qualquer lugar que seja, cara, a gente tem que ter um conflito com o nome do arquivo, né? Então, se você gerar dois arquivos com o mesmo nome e tentar salvar, ele vai dar uma exceção, né? Ou, dependendo da ferramenta SDK que você estiver utilizando, ele vai ter um algoritmo de replace, né? Que vai falar assim que já vai substituir automaticamente o arquivo, coisa do tipo. Mas é muito arriscado, cara, porque se o arquivo estiver em uso, ele não vai conseguir substituir, não vai conseguir deletar, e aí entra muita coisa em jogo que você pode evitar gerando um nome único para o arquivo, tá? Que no caso eu faço com o GUID, né? Com o GUID lá. Então, o GUID, ele vai gerar para mim uma hash única do arquivo e eu vou salvar esse arquivo aonde eu quiser. Qual que é o problema disso? É que você sempre gera um novo arquivo, sempre salva esse arquivo e nunca vai ter um arquivo como... Nunca não, né? Mas dificilmente vai ter um arquivo com o nome igual, entendeu? Ponto negativo disso. Pode encher seu disco, entendeu? Então, se o cara salvou foto de contato lá, ele vai ficar, não vai ficar o nome do contato, vai ficar lá um hash. Não, uma RL. Uma RL não, é um 36 caracteres que ele tem ali. Imagina se você vai salvando foto, 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 né? Ele vai enchendo o device. E quando o cara entra lá na galeria, tá cheio de coisas que não tem nada a ver. Ah, exatamente. E aí, para a parte do recorte, o que eu pensei foi nisso. Falei assim, cara, se a imagem, a gente tira uma foto e depois a gente recorta essa foto, certo? A foto que a gente tira, a gente não quer ela para sempre, entendeu? Eu só quero perguntar ela para uma passagem de um para a outra, entendeu? De uma tela para a outra. Inicialmente, a gente trabalha muito no front com imagem em base 64, né? Você converte uma imagem para string e dá para passar ela. Só que, cara, converter a imagem para... Se o cara colocasse uma resolução que nem 4K que tem os celulares, tirasse uma foto de 200, 300 MB, colocasse na memória só para transicionar de uma página para outra, puta, cara, não compensa, entendeu? Daí, qualquer crash, qualquer coisa ali, ficar memória, lixo de memória já era, entendeu? Fora que, sei lá, não me parece bacana, entendeu? Ficar colocando as coisas, 400, 500 MB temporário na memória, cara. Não é mega para o caramba, cara. Tem telefone que não tem isso, entendeu? Nem tem. Então, assim, qual que foi a ideia? A gente pegar essa foto, salvar ela no arquivo. Depois abre ela, recorta ela e salva o recorte. Então, são duas imagens que a gente salva, né? Aí, onde que a gente salva essas imagens? Então, a imagem final, que é o recorte, eu quero salvar no documentos, né? No application documents, que é a pasta da aplicação mesmo, que a gente quer, de fato, permutar. Que vai existir forever ali, essa imagem. Agora, a imagem, a foto que a gente tirou, eu não quero salvar ela num lugar permuta, entendeu? Eu não quero salvar ela para sempre, eu quero salvar ela temporária. Um bom lugar para salvar isso é o próprio diretório temporário, entendeu? Que é a hora que o cara limpar tudo lá, ele faz a limpeza dessas imagens. Ou você pode salvar no documentos? Pode, mas depois tem que anotar esse nome em algum lugar, voltar lá e deletar essa imagem, entendeu? Porque você não está usando essa foto, entendeu? Instagram, vários apps fazem isso, né? Se você tirar uma foto com o Instagram lá e colocar um filtro, antes ele salvava o original e ia com o filtro, não sei se você lembra. Mas eu acho que rolou esse tipo de conflito, né? E hoje eles salvam só a versão final, né? Então, você tira uma foto lá, coloca um filtro e ele salva a foto com o filtro. Mas e a foto final? Entendeu? Então, ele colocou em algum lugar temporário para passar para você. Para poder aplicar os filtros e fazerem as coisas. Em relação a salvar imagens no banco, né? Então, aí é uma coisa assim que... O pessoal da Oracle... O pessoal que tem o meu cuidado da Oracle adora salvar binário em banco. Blob. Só blob. Só blob, né, cara? Então, assim... Tem bancos e campos que são otimizados para isso, para você fazer isso. O lado bom é que quando você faz um backup do banco, você já faz o backup de todas essas imagens junto, né? Em conjunto. Então, você não tem que copiar arquivo, não tem que copiar nada na mão. No app, sinceramente, tanto faz, entendeu? No app com banco local. Não ia ter diferença para a gente se a gente persistisse essa imagem no banco, tá? A gente ia convertê-la para uma string, salvar no banco, ler de uma string, trazer uma imagem na tela. Base 64, tá? Só ia ter mais trabalho para fazer. Então, eu acho que salvar no disco ali é mais tranquilo, tem menos código, né? Pelo menos menos código... Tem mais código pronto, pelo menos. Uhum. Dessas coisas. Então, nesse caso específico, meio que tanto faz, entendeu? Só ia ter mais trabalho no nível de código. Agora, quando a gente está trabalhando com aplicações... Com API, qualquer coisa que seja, que está num servidor nosso... Imagina só que todo request que você faz para um endpoint, para um site, qualquer coisa que seja, é uma requisição. Seja para o Maymire, seja para um JSON, qualquer coisa que seja, é uma requisição para o seu servidor, entendeu? Então, por que o pessoal fala assim, cara, mantém o mínimo de CSS e JavaScript possível. Faz o bundle, né? Pega todos os CSS, junta num só e minifica ele, né? Tira espaço, tira caracteres especiais, comentários, tudo. Faz o mesmo com o JavaScript. Por que a gente faz o bundle disso? Para ter um request com menos... Um acesso com menos requests possíveis. Por padrão, HTTP 1.1, né? A gente faz 6 por vez, eu acho. É um batch, um tanto ali de request que a gente faz por vez. Então, quando você dá um request lá, ele vai buscar 6 arquivos, trouxe, vai buscar mais 6, né? Não necessariamente nessa ordem. Quando vai saindo um, ele vai trazendo o outro, mas ele tem um limite dessa fila... De requisições que ele faz por vez. Então, se você deu um request para o seu site e ele trouxe 5 imagens, 4 CSS e um HTML, conta aí quantos requests já foram. Entendeu? Então, não é legal você ter tudo isso. Fora que você infla muito a sua aplicação. Normalmente, a gente pega casos assim, do pessoal deixar... Não tem imagem no banco, mas tem imagem junto com a API, no mesmo diretório da API. Então, a imagem tem 150kbytes, por exemplo. Ele vai ficar lá trafegando esses 150kbytes e essa thread vai ficar parada, não vai responder outra coisa. Então, o que a gente recomenda? Que você coloque as imagens num storage separado, tá? Num storage separado. No banco, por que é ruim? Porque o mesmo tempo que você fica conectado na aplicação para transferir essas coisas, no banco é a mesma coisa. Só que pior, né? Porque o banco é mais caro, né? Então, essas requisições do banco, elas custam mais caro. Então, se você tem um banco que... Se você tem muitos registros no banco, você fica muito tempo para ler essas informações do banco, você fica mais tempo com conexão aberta. Você tem um limite de conexão. Entendeu? Então, nas APIs, você nunca fica conectado no banco, né? Desconecta, faz a requisição e devolve, né? Se conecta na API, que se conecta no banco e por aí vai. Então, nesse ponto, você tem que pensar assim, putz, SQL Server, cara, tem limite de conexões. Oracle também provavelmente deve ter um limite de conexões. Aí você chega lá e fala assim, não, precisa de mais conexões. Precisa de mais core, precisa de mais recursos de infra. É muito mais caro do que você colocar no storage. A gente está usando o storage do Azure lá, você sabe que, cara, é risório o tanto que ele paga. É quase mais barato que o HD externo. E é na nuvem, né? Então, assim, tudo que você faz de imagem, de assets da sua aplicação, você joga para um storage, que ele fica fora da sua aplicação principal. Então, você tem o seu app. Normalmente, o que a gente tem aqui? Um app front, uma API no back e um storage que vai prover para a gente assets. Imagens, imagens de usuário, coisas do tipo, entendeu? Aí, quando o usuário fizer uma request para o nosso site, o nosso site vai servir só o HTML ou só o JSON, né? E essas imagens vão ser servidas de um outro lugar, né? Desse storage, por exemplo. E aí você pode até ter um CDN, né? Um Content Delivery Network rodando por cima, replicando esse conteúdo em diversos lugares. Porque são arquivos estáticos, né? Então, você não tem uma mudança com certa frequência, entendeu? Então, é uma estratégia que a gente usa, tá? Isso é muito bacana. E fora, como você mencionou antes, a questão da administração do banco de dados. Você imagina ser, a hora que chegar a hora de fazer um backup ou restaurar um backup, um banco de dados cheio de objetos binários, né? Cheio de blob. Cara, que dor de cabeça e que demora. E um outro ponto no banco também é que, assim, é comum hoje a gente ver banco rodando em SSD para otimizar, né? Só que SSD é bem mais caro que HD, né, cara? Então, tem restrição, né? Então, você tem lá... Às vezes, você vai comprar uma máquina, vai alugar uma máquina, né? Com 120 giga, entendeu? Então, você lota isso de imagem, cara. Você está usando o SSD de um banco que custa não sei quantos por mês para ter imagem, né, cara? Assim, é muito prejudicial financeiramente, com certeza, entendeu? Para o app, beleza. Vai vir um base 64, você vai ter um trabalho a mais de decodificar isso. Mas não é tanto, é tão prejudicial, assim, entendeu? Agora, em nível de infraestrutura, com certeza, cara. Você vai ter que analisar não... Talvez não seja uma decisão de desenvolvimento, seja uma decisão de projeto e de negócio. Ah, também, né? O cara vai pôr aqui ou em outro lugar. Mas é bom o desenvolvedor aconselhar nesses pontos, né? É, pois é. Não é legal, né, deixar aí a imagem e tal, né? Não é legal, né?